No vídeo anterior de upgrade do Ryzen 5600G, nós colocamos uma placa de vídeo e vocês gostaram bastante. Dessa vez o nosso upgrade do 5600G escolhido por vocês, a gente tá com essa placa de vídeo aqui ó, GTX 1650, uma placa promissora, isso porque tem um custo-benefício bem legal e também a gente vai testar em games pra ver se ela realmente fica tranquilaça aí com o nosso Ryzen 5 5600G. E galera, chega aí, olha só, olha a config desse PC, mostra que boa, Tênia, olha só o PCzão que a gente tá usando aqui, é o Ryzen 5600G, duas memórias de 8GB, totalizando 16 de memória RAM da Husky, a 3000MHz, beleza? Uma placa mãe mais básica, uma A320, certo? E a nossa GTX 1650 aí ó, rodando já os nossos games. A fonte que eu coloquei mais de 550W, né, pra caber mais, é, pra outros upgrades, inclusive a gente utilizou ela no outro vídeo, certo? Do A3060, um SSDzinho aqui pra sistema e também pra rodar alguns games, e um gabinetinho mais básico, physics aqui, né, que já tem um RGBzinho. Cara, por mais que ele seja um gabinete básico, já tem a fonte embaixo, já tem esse cover, eu acho que ficou bem legal aqui e também a gente vai ver, né, porque tem um fluxo de ar no vídeo passado, o 566 quinta o bastante. Nesse aqui a gente vai ver se a temperatura continua esquentando ou não, beleza? Lembrando que esse aqui é um gabinete um pouco mais simples, não tem cooler, então isso pode ter, né, alguma coisa relacionada, beleza? E galera, eu separei pra vocês verem aqui o preço da GTX 1650 que eu encontrei, ó, na Amazon, um dos preços mais em conta que eu achei. Se liga, R$ 1.399, cara, tá muito barato. E de verdade, galera, pelo que eu pesquisei, nem no dia da Prime Day, né, da Amazon, que geralmente os preços descem, eu acredito que essa placa de vídeo não vai descer mais do que isso. Então tá muito barato. E olha só, ela é Amazon, Amazon, tá vendo? E o melhor, cara, que é entrega grátis. Então, assim, você não vai ter que gastar com entrega, tá com um preço bem acessível, e na minha opinião, cara, é uma placa de vídeo que vale bem a pena. Inclusive, né, GTX 1650, 4GB, que eu vou mostrar pra vocês o desempenho dela conjunto com o Ryzen 5 e 600G. Bom, galera, tô dentro do Fortnite, então. Já deixei configuradinho aqui em Full HD, e algumas configurações no médio, outras no alto, e algumas eu deixei desligado, como o caso das sombras, que geralmente perde bastante FPS e nem faz tanta diferença na gameplay, beleza? Pra quem quer jogar competitivamente, ou até mesmo casual. E olha só, os gráficos, galera, tá realmente bem bonito, tá bem colorido o game, e aqui a gente consegue acompanhar um pouco também do uso do nosso processador, placa de vídeo, pra ver se não tá gargalando, se não tá dando problema, certo? E se liga aqui, a primeira coisa é o nosso CPU. No vídeo passado, né, ele tava esquentando muito, chegando perto dos 80 graus. E olha só, 56 graus agora, né, devido a placa de vídeo, ele tava usando bastante também, então, 55 graus, tá super tranquilo com o cooler box da própria AMD, beleza? E olha só o tanto de uso, entre 20% e 30%, mais ou menos, então, tá super tranquilo o nosso processador. O uso da nossa memória RAM, olha só, 9 GB. E o FPS, mano, tá na casa dos 100 FPS, a média que eu percebi que ele fica entre 80 e 100 FPS, né? O jeito que a gente configurou aí. Se você quiser colocar em, sei lá, HD, que eu não recomendo, mas, por exemplo, um Full HD, no modo desempenho, você conseguir com mais de 144 FPS, na maioria do tempo, que pra quem quer jogar em monitor de 144 Hz, vai ser uma boa ideia, certo? E olha só, a nossa GPU aqui agora, cara, é uma placa de vídeo que, se liga, tá utilizando 100% ali, 98% a todo o momento. Por mais que a gente não tenha cooler aqui, ó, no nosso gabinete, ela tá rodando super bem, não tá esquentando tanto, né? E aquilo lá do processador, se liga, 56 graus, tá tudo certinho. Bora agora, então, pro nosso GTA V. Lembrando que, pra gravar a tela, eu tô utilizando o GeForce Experience, que é um software da própria placa de vídeo, beleza? Geralmente tem uma perda de 5 a 10 FPS, mas essa aqui, realmente, na gameplay, eu não tive tanta diferença assim. Tô dentro do GTA RP aqui agora, então, e eu vi as qualidades gráficas, e se liga, que o próprio jogo já acertou, cara. Full HD, que é o padrão que a gente queria, e o jogo, ó, todo muito alto, alto, tá bem legal na questão gráfica. Isso porque, pô, é um jogo que tem bastante recurso visual, então, mesmo que o jogo de 2013, ainda assim, é muito bonito, né, galera? E se liga, eu tô aqui dentro do GTA RP, dentro do servidor, olha só, nossa CPU aqui, 61, 62 graus, essa é a média dele ali, certo? E aqui, ó, já estamos utilizando um pouquinho mais aí do nosso processador, na casa dos 40 a 50%. Tem vez que drop-off, tá vendo? Os 30%, mas essa é a média dele, certo? RAM também subiu bastante, de 9 foi pra 11 GB, quase 12, dos nossos 16 que a gente tem disponível no PC, e da placa de vídeo da nossa GPU, se liga, 97%. Então, assim, a gente tá conseguindo extrair o máximo da nossa placa de vídeo pra consumir o mais, né, pra conseguir mais FPS possível aí dentro do nosso game, tá? E olha só, mesmo com os gráficos todos no alto, a gente tá conseguindo uma média de 80 a 90 FPS, lembrando que o GTA RP, geralmente, tem servidor que é mais, tipo, pesado, porque tem bastante mod, então ele é tecnicamente pesado, mas ainda assim, tem bastante recurso pra deixar ele agitadinho, certo? Mas, cara, a média de FPS ficou muito bom, os gráficos estão bem legais, e olha só, nossa CPU tá utilizando o que ele precisa, e nossa placa de vídeo ali, ó, em 100%, que é o que a gente queria pra extrair o máximo de desempenho do nosso game. E, claro, que eu não podia faltar de testar no COD Warzone, e eu também abri ele pra ver se ia rodar bem ou não, e, cara, se liga no resultado do COD Warzone. Bom, galera, aqui no COD Warzone foi uma das partes um pouco mais complicadas da nossa gameplay. Isso porque na configuração eu deixei ele em Full HD, que é o nosso intuito, rodar o game em Full HD, mas eu tive que mexer um pouco nas configs, porque ele tinha acertado no médio pra alto, e na hora que eu fui jogar não tava tão legal. Então, reduziu algumas coisinhas, outras eu deixei no médio. Caso você queira ver um vídeo completo de como configurar melhor o seu Warzone, ó, clica aqui nos cards, beleza? Pra você ver certinho esse vídeo. E, bom, galera, olha só, o jogo ainda assim tá realmente muito bonito na questão gráfica, até porque ele tá em Full HD, e o COD Warzone tem bastante visual gráfico. É um jogo muito, muito pesado mesmo. E se liga, a nossa CPU aqui, cara, ela tá em 60 graus, como eu falei pra vocês, não esquentou tanto, tá super de boa. E olha só, a nossa CPU na casa dos 30, às vezes vai pra 40, 20%, tá nessa média. RAM, estamos em 14 GB sendo utilizado, quase indo pra 15, então é um jogo que consome muita RAM, inclusive, né, a gente tá utilizando aqui em Dual Channel, e é muito importante utilizar isso principalmente em Ryzen, frequências altas e também em Dual Channel pra rodar com mais FPS, também rodar lisinho, certo? Cara, nossa GPU, ela tá trabalhando aí em 100% também, foi padrão praticamente em todos os jogos, e isso é muito bom porque tá utilizando o máximo da nossa placa de vídeo, então estamos extraindo o máximo dela sem gargalar ali com o processador, beleza? E olha só, nossa, o tanto de FPS. Cara, a média dela aí, isso lembrando que eu falei pra vocês que eu tava gravando, então ele perde de 5 a 10 FPS, mas a média de gameplay foi na casa dos 60 a 70 FPS, né? Tô nesse mapa da Rebirth, que é um dos mapas que eu mais gosto, e cara, na gameplay, na trocação de tiro, foi muito boa, eu gostei bastante. Cara, é uma placa de vídeo muito boa, 1650 aí, de 4GB de VRAM, tá mandando ver, principalmente no Code Warzone, que é um jogo muito pesado, tem placa de vídeo aí que nem consegue o desempenho que ela tá conseguindo aqui, né, galera? Então, como vocês viram aí, pelo preço, eu acho que tá valendo muito a pena mesmo, pelos gráficos que estão rodando, pela qualidade pelo jogo, né, em si, tá rodando com a FPS bem bacana, dá pra você jogar aí tranquilo com os seus amigos e se divertir bastante. Galera, como vocês viram, todos os nossos games, o 500G com a 1650, assim, saiu super bem, ele aguentou tranquilo aí, nossa, 1650, inclusive, temos um vídeo dele rodando com a 3060, então, se vocês quiserem ver, link aqui nos cards. E, cara, lembrando que essa placa de vídeo tá com um preço muito bacana, aqui na Amazon, né, 1399, então, o link tá na descrição, e se eu fosse vocês, eu não perderia essa oferta que tá realmente muito em conta. Bom, galera, é isso, então, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e falou!